Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma pergunta que faz bastante parte da reflexão da sociedade atual. Amor, até que ponto ele é verdade? Nós vemos hoje em dia pessoas que ficam, namoram e tem todo tipo de relacionamento que não são sérios, ou que até consideram sérios, mas que não dão nada certo. E aí quando você pergunta, como pode ser? Hoje em dia com a tecnologia, você começa a ficar com uma menina, namorar, e você começa a mandar um milhão de mensagens, eu te amo, eu gosto de você, eu não sou mais nada sem você, e aí do nada, da noite para o dia, ela é a pessoa da sua vida e o homem é a pessoa da sua vida menina. E aí você começa a ver que, uau, estou preso num relacionamento realmente de um príncipe e uma princesa. Passa um tempinho, do nada você pergunta, como vai aquele namoro? Acabou. E aí por que acabou? Esfriou. Peraí, como pode ser? Antigamente para eu dizer um eu te amo, eu tinha que mandar uma carta, e que às vezes só ia chegar uma carta durante a minha vida inteira para a pessoa que eu não vejo há um tempo dizendo eu te amo. Imagina o quanto é verdadeira aquela frase. Hoje em dia, mensagem, Facebook, redes sociais, e no final das contas, nada. O que a gente vê, pessoal, é que os sentimentos hoje em dia estão vazios. Hoje em dia o sentimento de abrir a geladeira em casa e toda hora ficar vendo se tem alguma coisa que nem você sabe o quê, isso é uma procura, no final das contas, atrás de um amor que nós não temos. Esse amor, até que ponto é verdade? A resposta já está clara. O amor hoje em dia se tornou muito frágil, infelizmente falso. Mas não porque as pessoas são ruins, porque as pessoas não sabem lidar com esse sentimento. Amor não é o sentimento liberando a razão. Amor é a razão liberando um sentimento. Portanto, essa ideia de filme de Hollywood de amor à primeira vista não existe pela Torá, porque a ideia de amor à primeira vista é somente com uma mulher que é considerada bonita pela sociedade, cabelo feito, tirando óculos e fazendo um clipe. Mas se você pega uma mulher que não é bonita frente àquela sociedade, ninguém vai ter amor à primeira vista. Ou seja, balela, a Torá diz pra gente que você tem que conhecer alguém, você tem que saber qual o objetivo da vida dela, quais são os midotos, características, o que ela quer da vida, o que ela não quer, como foi a educação dos pais, tudo. E a partir daí, você assim escolher se você quer ela pra sua vida. É a razão dominando o coração, mor, xalita, la lev, a cabeça, ela é o dominante. E aí, quando você entende que essa é a pessoa com quem você quer amar, vambora. Festa, Torá, mitzvot, alegria, muita felicidade, tudo de bom. Amor é baseado no doar. Quando você tem um filho, é muito mais fácil você amar ele do que um filho e uma mãe. Como a gente fala, um pai e uma mãe cuidam de dez filhos, e dez filhos não cuidam de um pai e uma mãe. Ou seja, quando você tem algo, alguém que você tem que a todo tempo doar pra ele estar vivo, aí você vê o quanto você ama ele. Mas quando você não ajuda, quando você não participa, quando você não se doa, é muito mais fácil aquele amor acabar. É por isso que o relacionamento hoje em dia, afetivo, relacionamento de interesses, o homem só quer da mulher. A mulher só quer coisas do homem. E no final das contas, parece uma telecena onde todo mundo fica apertando o botão de quero mais, mais prazer. E no final das contas, aquilo acaba. Pessoal, o amor verdadeiro realmente é quando a gente vê um pai e um filho. O amor verdadeiro é quando a gente vê a Hashem para o povo judeu. E o amor verdadeiro é quando a gente tem um casamento correto. Não é à toa que nas estatísticas mundiais, os casamentos judaicos e religiosos são os que menos têm divórcios do mundo. E não é porque não pode fazer divórcio. Na Torá, é cabeça aberta. Divorciar, pode divorciar e depois casar de novo. A pessoa não é má considerada pela sociedade, ele pode. Só que estatisticamente as pessoas são mais felizes. Quando elas são mais felizes, elas nunca pensaram sequer na palavra divórcio. Que a gente aprenda com isso o que é o amor, o que é a felicidade e o que é de verdade a palavra ahavá dentro da linguística do povo judeu. Tudo de bom e até a próxima. A para a próxima. Legenda Adriana Zanotto